Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje é de arte. Nós vamos continuar com a apostila, tá bom? Nós vamos falar sobre as formas geométricas nas criações dos artistas. As formas geométricas estão presentes em nosso dia a dia e também nas obras de arte. Hoje, alguns artistas se dedicam a criar trabalhos que tenham como um dos principais elementos as formas geométricas. Na obra Ritmo Colorido, podemos observar a presença de círculos e retângulos. A artista Sônia gostava muito de criar pinturas coloridas com formas geométricas. Já a obra de Pierre Mondrian, composição com vermelho, azul, preto, amarelo e cinza, é composta por diversos retângulos. Olha lá, esse primeiro é o Ritmo Colorido e essa outra é a composição com vermelho, azul, preto, amarelo e cinza. Atividade As obras de Mondrian, que vimos anteriormente da Sônia, foram feitas com a técnica de pintura. No entanto, as formas geométricas também podem ser usadas para a criação de esculturas. Vamos experimentar? Separe sua massinha de modelar e escolha as cores que você deseja, que você quiser. Depois, imagine as formas que você vai construir. Modele as massinhas e use palitinhos se precisar para sua estrutura. Lembre-se de que uma escultura é feita para ser vista de todos os lados. Aqui, pessoal, na letra B, está escrito assim, junte-se com os colegas, formem uma roda para apresentar suas criações. Vocês vão apresentar em um vídeo ou em alguma foto que vocês mandarem, tá bom? Então, vocês vão compartilhar as emoções, os pensamentos e as descobertas que viveram durante a criação das esculturas. Então, usando as formas geométricas, o que a gente tem bastante hoje em dia que a gente fala? Tem aquela menina da cabeça quadrada, que é uma história. Tem o Minecraft, que dá para fazer com as formas geométricas. E aí, também tem aqui, olha só. Nesta unidade, você criou desenhos, pinturas e esculturas que vocês vão fazer, tá? E não precisa ser para a próxima aula, no outro dia, quem não conseguir fazer. Pode ser para a outra semana, tá? Não tem um prazo fixo para vocês entregarem. Vocês vão fazer conforme vocês conseguirem o material, tá? Não tem pressa para fazer essa atividade. Agora, escolha materiais diferentes para fazer uma composição utilizando as formas trabalhadas nessa unidade. Você poderá usar papéis coloridos, massinhas e o que tiver em mãos para criar sua obra. A técnica, desenhar, pintar, colar, recortar, é também você que escolhe. Se quiser usar outras formas em sua criação, fique à vontade. No espaço a seguir, faça um rascunho do que pretende criar. Bom trabalho. O que vocês podem fazer também? Vocês podem fazer no caderno de arte, quem tiver com caderno de arte, tá bom? Se for fazer com papel colorido, se for desenhar, pode ser feito direto no caderno de arte, tá? Aí coloca aqui a da página da postilha de arte e já fica registrado ali, tá bom, pessoal? Eu sei que vocês são muito criativos, vocês são bem participativos também. Então, estou esperando a atividade de vocês, tá bom? Até mais. Um beijo.